E, assim, falando de erros que vocês cometeram no começo dessa jornada, você tem alguns erros clássicos aí de empreendimentos, da jornada empreendedora mesmo? Cuidado com isso, presta atenção nisso. Ou também depois de acertos, faz isso, por exemplo, um grande acerto que o Rodrigo gosta muito, acho que você também, não sei se deve concordar, não só as mentorias. Acho que mentorias é uma coisa que agrega muito valor ao empreendedor, ouvir de quem já passou pela jornada os erros e acertos e tentar não errar a mesma coisa que ele errou. Verdade, verdade. Aprender com o erro dos outros é o melhor tipo de aprendizado, é o mais barato, é o mais barato, porque eu não preciso sofrer. A gente também sempre, até hoje, nós temos diversas mentorias. Um dos maiores aprendizados é ouvir mais do que falar. Não é exagero, não é clichê isso. Não é, definitivamente, isso não é clichê. É ouvir mais do que falar. Claro, ouvir mais de quem também tenha o que, né? Quem construiu algo, quem construiu mais do que você, quem tem algo para falar, né? Definitivamente. Então, a gente sempre teve mentoria, sempre buscamos ouvir. Claro, também não é ouvir tudo e acatar tudo, né? Existem mentorias que fazem sentido para o seu negócio. O cara não está no seu negócio. A noção que ele tem do seu negócio é o que você fala para ele. Ele vê ali sem tantos detalhes do seu dia a dia. Mas, então, tem que ouvir a mentoria e fazer um filtro ali do que faz sentido para você agora, no momento, ou não. Outro grande aprendizado, cara, O grande erro que trouxe o aprendizado foi investidor de fachada. Aquele investidor não profissional, principalmente para quem tem uma cultura de startup. Para quem tem uma cultura de startup, a pegada de investimento é diferente, é outra. O risco é grande para o investidor. O investidor tem que ser um investidor que entenda isso. Não é aquele cara que vai botar o dinheiro num CDB e daqui a dois anos vai retirar ele ajustado, né? Enfim, não é isso. O que vai tirar o dinheiro, assim, a bel prazer e quando quiser, né? Afinal, se você investiu numa startup, aquele dinheiro, ela vai consumi-lo para crescer. E rápido. E rápido. Muito rápido, né? Vai torrar esse dinheiro muito rápido. Literalmente. Então, a gente teve episódios com um investidor que, infelizmente, gerou um problema gigante para a gente. Quase a Fixed morre por causa disso, né? Caraca. Porque foi justamente essa coisa de investir e agora eu vou sair. Enfim, foi um investidor que ele tinha muita voz dentro do negócio, onde há ponto de indicar pessoas que iriam trabalhar com a gente, a aquisição de materiais diretamente, né? Ele fez a aquisição de ferramental que a gente precisava para a fabricação das hortas diretamente. E com a saída, ficaram essas pendências aí, essas coisas. E, assim, para resumir, a gente teve que pagar a ele um valor reajustado, né? Que, enfim, para uma startup que está no início, a gente não tinha esse valor em caixa. Então, é um grande aprendizado para empreender no cenário de startup, né? Procurar investidores profissionais que entendem exatamente o que é investir em uma startup, né? Caso não, a chance devia ter dor de cabeça com esse investidor que, digamos, mais tradicional, mais conservador, é muito... Eu digo isso pela gente, pela Fixed e até por uma outra startup amiga da gente, da mesma época, que praticamente foi ipsis literis ali o que eles passaram. O que eles eram, né? Elas, no caso. Enfim, esse foi um grande aprendizado. Show. O pessoal fala bastante disso, Ebert. A gente viu até em programas aí de TV, né? Os pitches e tal de smart money, né? Então, investir... Pegar investimentos de pessoas que têm muito know-how e muito networking para agregar no seu negócio. A pessoa, igual você falou, a pessoa já criou algo... E melhor, se já criou algo ou algumas coisas no seu lixo, né? Para poder deslanchar ainda mais.